Olá pessoal, aqui é a Mel Ferraz, Blog Literatura e Seu Antigo Curação Parisiense e hoje eu vim comentar um pouquinho com vocês sobre o mundo de Sofia, desse autor Justin Gardner. Ok, e o que eu posso falar sobre esse livro? A primeira coisa é que eu fiquei muito feliz de conseguir terminá-lo, porque esse livro é daqueles livros que muitas pessoas começam a ler, comentam sobre o livro, mas não conseguem terminar porque ele realmente é muito maçante. Ele é simplesmente assim, daqueles que você lê um capítulo, você quer continuar, mas você não consegue porque não te prende. O que o autor conseguiu, o que ele criou para fazer com que as pessoas prendessem mais a leitura ao que ele estava escrevendo, ao que ele estava ensinando sobre filosofia? Aqui nós temos dois núcleos de história, vamos dizer, você tem a parte das aulas de filosofia e a parte do mundo da Sofia. Vem go, fala oi para ele, fala, fala, ui gente, ui gente, ui gente, ui, eu estava por aqui, mamãe resolveu me fazer eu falar oi, fala oi. Como eu estava dizendo, são dois núcleos, então, de um lado você tem o mundo da Sofia, a história do cotidiano dela, e do outro você tem os ensinamentos sobre filosofia. O que acontece é que no mundo da Sofia, o autor puxou o mistério para fazer com que os leitores lessem o livro dele, porque só a história da filosofia é um tanto quanto chato, vamos dizer. Então, o que acontece? A Sofia, ela começa a ter aulas com um professor muito misterioso de filosofia. Ele começa a enviar cartas para ela, e isso acontece, acho que, nos primeiros 100 páginas do livro, alguma coisa assim. Depois ela realmente conhece esse professor, e o que acontece é que, enquanto esse professor ensina, envia cartas ou conversa com ela sobre a filosofia, eles têm um mistério para resolver, porque parece que aquele mundo é controlado por alguém. Mas eu não posso falar muito para vocês sobre isso, porque é um spoiler tremendo. A grande graça desse livro está nesse mistério, que é desenrolado ao longo de todas as páginas. Ele só vai ser solucionado nas últimas 50 páginas, que é onde não tem nada sobre, praticamente nada sobre filosofia, tá? Então, eu diria que esse livro, ele tenta prender o leitor. Porque, ok, é bacana você ler sobre filosofia, e o grande mérito desse livro não ficou nem com a história e o mistério em si. Ficou com o ensinamento da filosofia, para mim. Porque eu não gostei da solução do problema, do mistério. Eu achei muito bobo, previsível. Enfim, é uma coisa que não me agradava. Eu estava esperando algo muito maior, por todo o mistério que envolveu o livro inteiro, né? Você, tipo, desde a primeira página, tinha mistério. Oi, meu lindo. Meu cachorro está aqui, ó. E é, meu lindinho. Olha oi, Braves. Fala. Olha oi, o visual. Você está aqui ouvindo a mamãe falar, é? O Kuki está invadindo demais esse vídeo hoje. Eu até perdi o que eu estava falando. Mas eu acho que eu estava falando do final. Eu não gostei do final, infelizmente. Eu acho que não valeu a leitura por conta da história em si, mas valeu por conta da filosofia. Então, o que eu digo para você que está tentando ler ou que quer ler esse livro? Não vai tanto pela história, porque às vezes você pode não gostar do final como eu não gostei. Se você está querendo aprender sobre filosofia, é um bom método, porque ele envolve um pouco mais do que um livro, um simples livro didático, que é muito mais maçante. Eu não estava conseguindo estudar pelo livro didático, porque eu consegui entender muito mais sobre a história da filosofia com esse livro. O que eu posso dizer a mais é que os sistemas filosóficos vão ficando cada vez mais verossímils para nós, conforme vai avançando o livro. Porque conforme o livro, a leitura vai sendo avançada, a gente chega nos filósofos mais contemporâneos, por assim dizer. Então, vai ficando cada vez mais verossímils. Ver o que as pessoas pensavam logo lá no começo, na Idade Média, é um tanto quanto estranho para a gente, porque são pensamentos diferentes. Aqui mesmo o autor encaixa um pouco do livro, nos ensinamentos de filosofia, e diz que Hegel, que era um filósofo, ele disse que depende do contexto, depende do homem. Porque nós somos frutos do nosso tempo histórico. Então, dependendo disso, aquele pensamento para a gente é um pouco mais verossímil que eu dependi disso. Porque conforme o autor ia inserindo autores mais contemporâneos, eu ia concordando mais com os pensamentos desses filósofos. E isso se confirmou pela teoria do Hegel e tudo mais. E eu gostei bastante disso, porque o autor faz alguns encaixes, tanto da história da Sofia, quanto da leitura do leitor, ele faz alguns encaixes com a história da filosofia. E isso é bem bacana também. E outra coisa muito, nossa, muito legal de ser lida, porque eu adoro citações de outras histórias e tudo mais, outros livros, é que ele consegue citar Ursinho Poo, consegue citar Alice no País das Maravilhas, consegue citar Chapeuzinha Vermelho, consegue citar muitos livros, enfim, que são conhecidos. E é muito bacana isso, porque você se sente um pouquinho mais apegado ao livro com isso. Uma das citações que ele faz com Alice no País das Maravilhas é assim. O País das Maravilhas é um lugar sem fronteiras, o que significa que ele está por toda parte. E isso é totalmente verdade. Mais ou menos como a ONU, né? Então por isso o País das Maravilhas deveria se tornar membro honorário da ONU. É sensacional essa parte, porque eu gostei muito dessa comparação e, sei lá, eu achei que foi muito bacana ele ter inserido isso, esse pensamento, porque ninguém iria pensar nisso, né? Até porque eu gosto bastante de Alice no País das Maravilhas. Mas, terminando a resenha, esse livro é cheio de mistérios. E se você quer aprender sobre filosofia, ele é um ótimo meio pra se fazer isso, apesar de toda enrolação. Mas o livro, assim, ele tem 550 páginas, ele é maçante. Você não vai conseguir ler ele numa primeira tacada só. Você vai ter que digerir um pouco, porque além da leitura ser maçante, ser difícil de ser lida, ser muito teórica, você tem que pensar sobre o que você lê aqui nesse livro, entendeu? Então, não é uma coisa muito fácil. Eu diria que esse livro teria que ser lido pelo menos umas três vezes na vida, pra você conseguir entendê-lo bem. Principalmente o mistério, porque o mistério é uma coisa muito... louca, assim. Se você já leu esse livro, por favor, venha falar comigo, porque... O que é esse final, sabe? É muito louco, é muito... É muita viagem. Apesar de ser um pouquinho, né, assim... Eu não vou falar mais, chega. Então, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Não foi muito, assim, expositiva, porque não posso. Tem muito spoiler aqui pra dar. Se vocês gostaram, deem um like aqui no vídeo pra mim. Se inscrevam no canal. Acessem o blog e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.